Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje eu quero trazer para vocês um comentário sobre a vida de Deusa. Aliás, eu na verdade não sei nada sobre a vida de Deusa, a não ser aquilo que é mostrado aqui. Mas eu quero falar de Deusa com as experiências de vida que eu tenho, com aquilo que eu vivi. E eu tenho a certeza que vou falar para vocês de tudo aquilo que Deusa está passando através de experiências vividas por mim mesmo. Mas deixa pessoal o seu like, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha e não deixa de ativar o sininho. Se você viu o vídeo do Eliseu Silva TV, que mostrou ali a Deusa fazendo os preparativos ali para fazer o chope, que aqui nós chamamos de chope-chope, sacolé, mais os geladinhos. Então vocês viram Deusa ali se preparando para fazer, Eliseu dando a maior força para ela fazer. Mas vocês viram no finalzinho que Deusa acabou transmitindo ali uma crise de choro. Aí há quem diga emoções. Eu digo para vocês tristezas, angústias. Como pode uma mãe saber que tem ali quantos filhos que está na responsabilidade dela? Sabendo que ela não fez aqueles filhos sozinhos. A gente sabe que tem muita alegria, tem muita coisa boa que rola ali no canal com a família da Deusa. O Eliseu tem cuidado muito bem daquela família, mas eu quero dizer para vocês, não é por isso que Deusa tem motivo somente de sorrir. Deusa tem motivos no coração, tem tristezas, tem angústias de saber aonde está aquele pai. O que será que aquele homem fez para que sobrasse aquelas crianças ali, para ela ter uma responsabilidade tão grande de poder não deixar a peteca cair? De poder dar sustento àqueles filhos? A gente sabe que os filhos dela são filhos bem criados, né? Que ela deu uma bagagem muito boa para aqueles meninos, ensinou o que é o amor, o que é o respeito, o que é o carinho. Ensinou também que pode trabalhar e eles estão do lado da mãe. Mas eu creio que ela, como mãe, ela não queria isso para os filhos dela. Ver os filhos dela na hora que eles poderiam estar ali, de repente fazendo estudos, estudando os deveres de casa, indo para a escola, fazendo uma coisa ou outra, brincando ali, porque estão na fase de brincar. De repente, aqueles meninos têm que estar do lado dela para poder tomar posições que, na verdade, deveriam ser de responsabilidade do pai. Que, na verdade, você não sabe por onde anda, nem eu sei. Mas acontece que a gente sabe, porque eu falo de experiência própria, porque, assim como eu tive que lutar, chorando, eu sei que alguém dizia, eu acredito em você, você consegue. Outros pensavam que eu estava cheia de dinheiro, porque o homem foi para o exterior e, de lá, eles achavam que estava mandando todo o dinheiro e não mandava nada. Eu, as contas vencidas, tudo vencido, tinha que correr atrás, debaixo de muito choro, porque, na verdade, toda mulher luta para que o casamento nunca acabe, para que viva dias felizes. Então, às vezes, a gente quer simplesmente que o casamento, não, eu acho que vai dar certo, que eu acho que vai melhorar, eu acho que tudo é possível. De repente, se eu estou errando, eu vou melhorar esse lado meu que está ruim, para poder ver se acerta o lado do meu casamento, que foi no meu caso. Que, quanto mais eu tentava acertar de um lado, despencava do outro. Não, eu acho que eu errei desse lado, vou para o outro lado. Chegava do outro lado, tentava acertar do outro lado e, de repente, despencava do outro lado. De forma que não tinha jeito de acertar. E, quando olhava as panelas, não tinha nada na panela. O homem saía de manhã e voltava só Deus sabe quando e não trazia nada para casa. E, se eu, com o coração triste, aborrecido, tinha que correr atrás para levar o sustento para as minhas filhas, muitas das vezes. Tive que colocar minhas filhas para a escola, levando algumas coisinhas para elas venderem lá na escola, para trazer para casa o trocadinho. Dava o dinheirinho, às vezes comprava R$10,00 de objeto para poder vender lá de R$1,00, R$2,00 cada pecinha. É uma bala, é um chup-chup, é um salgado, é uma coisinha, outra, para trazer para casa o sustento. Porque o afinado marido não trazia nada para casa. E era muito triste, pessoal. Tudo muito triste. Eu tenho certeza que Deus, no coração dela, eu sei que ela sente emocionada, que ela sabe que ela é capaz de fazer tudo isso. Mas, na verdade, dentro dela deve ter uma angústia muito grande de saber. Porque, na verdade, o que ela queria não era estar vivendo essa vida. Ela queria ter um companheiro do lado dela. Porque a gente sabe que a figura masculina, ali do lado das crianças, é muito importante. Porque os filhos sabem como obedecer. Falou sim, é sim. Falou não, é não. Muitas das vezes a gente tem esse papel de dizer, fala com seu pai, pede o seu pai. Porque é uma palavra masculina, é o que dita ordens. E os filhos têm mais facilidade de obedecer. Então, a gente sabe que a deusa, ela estava ali, emocionada. Ela estava... Eu tenho certeza que dentro dela existe muita tristeza. Apesar de saber que Eliseu leva para o supermercado, que Eliseu não deixa faltar as coisas, que os escritos não deixam faltar as coisas. Mas, na verdade, o que ela queria é ter aquele marido que ela sempre sonhou para poder estar ali ajudando na educação dos filhos. Eu tenho certeza que deusa, ela está passando momentos tristes de angústia e, de repente, quem sabe, até uma depressão. Mas, mesmo assim, ela não tem o privilégio de dar prazer ali, de vivenciar, de cuidar de uma depressão. Ela tem que cuidar da depressão dela da mesma forma que eu cuidei da minha. É trabalhando, é buscando sustento. Chorava, chorava tanto, pessoal. Eu chorava tanto, a minha vida era chorar. Eu nem dormia direito. Que as minhas filhas, no outro dia, falaram, Mãe, pode guardar, pode lavar a toalhinha do choro? Porque era choro, pessoal. Era choro de dia, choro pra rua, choro pra todo lado que andava, só andava chorando. Uma pessoa muito angustiada, deprimida, sofrida e tinha que trazer o sustento pra casa. Então, hoje, graças a Deus, eu estou aqui falando com vocês, né? Mas, é assim, não estou curada totalmente, mas o Senhor tem me ensinado a viver dias melhores, mesmo na condição de uma pessoa depressiva. Mas, eu tenho certeza que se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. E nós juntas vamos abraçar a causa da Deus aí. Vamos orar para que Deus possa trazer pra ela dias melhores, dias de alegria, dias de paz, que ela possa ser uma pessoa feliz. É o meu conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijo pra vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!